O canal Natureza em Ação, beleza? O vídeo de hoje é meio diferente, a pedido do inscrito aí do FJS Manchetaria, seu Francisco, a pedido do senhor, estou aqui, mas o parceiro se ebra, a gente estamos atrás de uns camarão aqui, vamos ver se nós pegamos uns camarão aqui com gereré, foi isso que o senhor pediu no vídeo, ou gereré, gereré, outro chama peneira, mas eu conheço como gereré, beleza? Em breve aí nós estamos mostrando algum resultado, aqui não está saindo nada, mas pelo que está dando para perceber aqui, o rio está muito sujo e vejo também que parece que a galera botar o veneno aqui no rio, o veneno que eles utilizam aqui, é barragem, é tingui, que é um cipó, é difícil de encontrar aqui, mas ainda existe, o tingui, beleza? Para o vídeo não ficar muito comprido, estarei aqui e vamos para o vídeo, beleza? Forte abraço, valeu! É isso aí, o outro Vamos ver aqui no topo agora, bota o gereré! Vamos ver se não pega nem que seja a cara que tem aí! A cara é de novo, bota o gereré! A cara é de novo, bota o gereré! Eu vou mexer nessa, ouve aqui se é, mas vou... Pera aí, que aqui tem um acarizinho, bota o gereré, bota o gereré, bota o gereré! Olha a cara é de novo aí! Olha aqui, tem peixe aqui dentro, olha! Dentro do oco do pau! Vamos levantar para fora, bota o gereré, bota o gereré, bota o gereré! Vai sair, tá cheio de peixe aqui dentro, olha! É um peixe! É um jundiá aqui dentro! Pera aí, poxa! Pera aí! Pera aí! Não! Se você jogar, o peixe vai sair fora, por causa do oco ali, olha! Repara aí dentro aqui, peixe! O que é, irmão? Tá muito dentro! Eu tô segurando os peixes aqui, poxa! É um jundiá! É um jundiá que tá aqui na minha mão! Bota, bota esse gereré aqui! Onde? É, galera! Nesse oco do pau aí, olha! Esse oco do pau aqui tem peixe! Eu seguro no... É parece que tem esse oco dessa aí! Desce, vai! Desce, né? Desce! Agora bota o gereré! Pera aí! Levanta aí! O pau aí! Repara se você consegue levantar! Pronto! Tirei da água! Consegue tirar da água! Pronto! Agora... Olha o gereré! O pente! Olha lá o peixe! Não deixei um buraco! Bora não! Tá vendo ele aí? Bota o gereré por aqui, Seba! Olha ele aqui, Seba! Olha lá! Bota o gereré! Pode soltar! Só tinha um, né? É! Eu acho que era! Homem! Era! Era! Aí o que saiu aí, ó! Tava intocado, hein? Tava intocado! Tava intocado! Tava no oco do pau! Beleza? Aí é um judiar! Aí, viu galera! O tamanho do pau! Tiremos! Olha o que tem aqui ainda, ó! Um jacarizinho! Esse jacarizinho aqui! Vai pra soltura! O jundiar não! O jundiar não! Vai fazer um frito! Beleza? Vamos ver mais aqui! Se nós encontra! Mais alguma coisa! Se nós pega uma zaratanha aqui! Olha! Aí minha galera! Uma filhota de traíra aí, ó! Tá beleza? Filhotinho de traíra! Vai pra água! Vou embora! Outro filhotinho de traíra aí! Aí meus amigos! Como já falei no vídeo! Que possam que eles tenham botado veneno! O resultado do veneno é isso aí! Eles botam o veneno! Mas não tem como pegar o peixe todo! E aí os peixes acabam morrendo! Mas vamos ver se nós pega pelo menos uma zaratanha aí! Pra fazer pelo menos um frito! Beleza? Já já nós volta pro vídeo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meus amigos! Vou dar esse lance aqui! Mas o rio tá devagar! O rio tá devagar! Devido ao veneno! Tá um pouco devagar! Porque... Aqui raramente! O cara dava um lance desse aqui! Pra não pegar! Camarão! Com pulchão! Mas... A gente conhece como... Aratanha! Aratanha! Nada! Não vou nem prosseguir! Vamos voltar! Fui finalizando esse vídeo por aqui! Beleza? Quem gostou, dê aquele joinha! Se inscreva no canal! Deixe seu like! Seu comentário! Compartilhe! E é isso aí! O vídeo que tem... Hoje pra vocês é isso aí! Um abraço a todos! Que Deus abençoe a todos! Em nome do Senhor Jesus! Valeu! Tchau! Obrigado!